O Vento Sopra Devagar São muitas coisas pra lembrar, lições aprendidas Que na verdade nos falam das coisas da vida O que importa é o amor que te acompanhe por onde você for O que importa é que o amor esteja sempre dentro de nós O que importa é saber que o futuro só pode prometer Mais emoções que também serão passado, lembranças de amor Meus pensamentos vão pro ar, trazendo muita coisa de volta Recordações de um tempo que não volta mais jamais São muitas coisas pra sentir, são emoções de vidas Que carregamos no peito pro resto da vida O que importa é o amor que te acompanhe por onde você for O que importa é que o amor esteja sempre dentro de nós O que importa é saber que o futuro só pode prometer Mais emoções que também serão passado, lembranças de amor O que importa é o amor que te acompanhe por onde você for O que importa é que o amor esteja sempre dentro de nós O que importa é saber que o futuro só pode prometer Mais emoções que também serão passado, lembranças de amor Mais emoções que também serão passado, lembranças de amor Mais emoções que também serão passado, lembranças de amor Mais emoções que também serão passado, lembranças de amor Mais emoções que também serão passado, lembranças de amor Mais emoções que também serão passado, lembranças de amor Mais emoções que também serão passado, lembranças de amor Mais emoções que também serão passado, lembranças de amor Mais emoções que também serão passado, lembranças de amor Mais emoções que também serão passado, lembranças de amor Mais emoções que também serão passado, lembranças de amor Mais emoções que também serão passado, lembranças de amor Mais emoções que também serão passado, lembranças de amor A CIDADE NO BRASIL